Obrigado. A precipitação, também de outro órgão de Moçambique. 11 cobertura das terras, que é um dos nossos objetivos, próximos objetivos, que é a atualização dessa cobertura das terras. Ela é de 98, a gente vai ver se atualizá-la para 2005. O relevo foi basado na SRTM, a gente fez a boa espécie também para dados Aster, mas a gente optou por utilizar o SRTM, porque o Aster ainda não é, quando você tem um relevo acentuado, ele não é tão seguro. A própria especificação dos dados dele traz lá que o seu uso é, você pode usar, mas com moderação. Os limites políticos também basados na Senacarta, e depois, a partir disso, dados derrubados, por exemplo, do relevo de atividade. Como servidor de mapas, nós utilizamos o GeoServe. Aqui é uma comparação da simbologia que aparece no GeoServe, e o padrão SLD, que foi feito no GVSig. Então, a gente tem à esquerda a simbologia que eu defini, as cores que eu defini no GVSig, e tem lá na direita as cores que aparecem no GVSig. Depois daqui eu vou passar o link, se alguém quiser acessar, se alguém quiser acessar a internet, quiser dar uma olhada depois no GVSig, no GVSig, quais são as informações que tem lá, que elas têm muito mais informações dessas que eu mostrei. Imagens de satélite, GVSig, tem outros já dentro de atividade lá, e foram adicionadas novas funções de análise. Na semana passada, antes de terminar essa apresentação no artigo, já foram adicionadas novas funções do ArteMetro. Como resultado, nós tivemos uma base cartográfica integrada, e também que pode ser acessível de qualquer parte do mundo, através do padrão OGC, o WMS. Então eu posso, utilizando o GVSig, acessar a nossa base via padrão WMS. E também posso acessar o FME, também que tem a mesma base. Então eu não preciso, na verdade, não preciso ter nenhum SIG desktop, para poder enxergar os dados e fazer alguma edição diária, coisas simples no sistema. Mas quando você quer fazer alguma análise espacial um pouquinho mais avançada, o SIG já começa a utilizar o GVSig. E pode fazer isso através do WMS. Pode ser acessível através de qualquer navegador, Firefox, Internet Explorer ou Chrome. E aqui o link, quem quiser depois acessar o nosso webmap, talvez ele esteja já com uma interface mais... talvez um pouquinho mais amigável ainda. Porque, na verdade, essa que está disponível, ela já foi trabalhada mais seis vezes. Pelo menos mais seis vezes a gente já trabalhou com essa interface. Mas eu sei que semana passada já foi lançada uma nova versão. Mas o link é o mesmo, quem quiser acessar pode ficar à vontade. Aqui o link do projeto, é um projeto de Moçambique, que é um projeto da Embrapa, monitoramento por satélites, que é qual eu estava, até escrever o artigo, depois... A intenção é ter um servidor de dados cartográficos. Que tenha, que permita um padrão, que compartilhamento como é o padrão WMS. A nossa intenção mais tarde é também implementar outros padrões do WMS. Mas, inicialmente, o WMS, pela facilidade, né? A implantação é quase que automática, né? No GeoServe. É... Isso permite uma forma descentralizada, né? De se obter dados. Então, se eu quero dados de Moçambique, hoje eu sei aonde eu consigo acessar esses dados, pelo menos visualizar os dados. Está sendo implementado também uma nova funcionalidade para a gente descarregar os dados de Shapefile, também esses mesmos dados que estão na base. O GeoServe, ele também permite isso. Tanto você tem KML, quanto o Shapefile. É... O da Senna também... Já foi desenvolvido, né? Claro, o material para treinamento dos Moçambiqueiros, que é um material... para o treinamento voltado ao GV-5 desktop. Então, é a versão 1.11. Esse material já está pronto. É uma postina que a gente fez. Para dar treinamento para eles. Como acessar os dados. Como trabalhar. Fazer algum tipo de análise espacial. Como trabalhar com dados rastros. Né? E... Também... Está sendo... Agora a gente está esperando... Guardando a nova... Um outro. Um se ligando mais para a área de TI. Para... 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 Para a implementação, para ir mais para a parte de TI. Né? Para que ele entenda como é que funciona o servidor. Como é que as coisas... É... São implementadas. E a nossa ideia... Na verdade... Foi ter... Sabendo que as jornadas são... Para... O tema, né? Principal compartilhando um projeto comum. O nosso... Né? O nosso projeto tem também uma coisa que é em comum. Que é compartilhando uma base comum. Com... Então... Essa é a mensagem que eu queria passar. Que o nosso projeto hoje... Ele... Ele... Compartilha uma base comum de Moçambique. Com... Com os dados mais... É... O que é... É... O que é, é? Ok. Obrigado... Wilson, pela apresentação. Nós temos agora... Um bom espaço antes da última... E vamos abrir para perguntas. para aqueles que quiserem fazer uso da palavra, uma pergunta, algum comentário, podemos fazer. Por favor, alguém na plateia? Bom, como ninguém quer fazer uso agora da palavra, a pergunta não é o Wilson, ele está conosco aqui, pode dar a resposta. Ah, apareceu, então vamos lá. Wilson, queria parabenizar pelo trabalho de vocês, a minha dúvida pode ser um pouco básica demais, mas em todo caso é porque a sua última frase, que se pronunizar uma base comum, é o, na verdade, nós queremos chegar, no nosso projeto de sigo histórico. É uma pergunta técnica de alguém que não conhece praticamente nada disso, eu tenho condições, Wilson, de colocar uma base disponível completamente operacional na internet, que o outro pesquisador possa utilizar todo o banco de dados, todos os vetores que eu produzi, e isso, se é possível, com facilidade também? É possível, mas eu não diria que com tanta facilidade assim, não. Você consegue, via padrões, por exemplo, a gente utiliza mais o WMS, que é fácil de implementação, é parte muito automática. mas, por exemplo, se você tem um dado vetorial, você precisa desse, por exemplo, limite político, você precisa do limite, você vai trabalhar com os limites, você quer fazer, por exemplo, uma interseção, entre alguns planos vetoriais, você, se via WMS, isso não tem como fazer, porque o WMS, ele te dá uma imagem, então, você vai comprobar uma imagem, que tem os limites políticos e não funciona, mas existem outros padrões, também, que são possíveis, mas a gente não implementou, que não funciona, pelo menos a gente não conseguiu fazer funcionar tão bem como o WMS, por exemplo. Mas, é possível, por exemplo, fazer consulta, você pode consultar o que existe na base, você pode descarregar esses dados para o seu desktop, isso é possível. Então, por exemplo, uma próxima etapa nossa é permitir com que as pessoas se descarregue e chegue o WMS, por exemplo. Porque a gente tem o WMS, mas também vai ter a possibilidade para descarregar o chegue o WMS, ou o arquivo WMS, para personalizar, por exemplo, o Google Earth. Então, aí sim, você começa a trabalhar. E isso já está meio encaminhado lá dentro da empresa, a gente já conseguiu automatizar todo esse processo, só não está ainda no ar. Mas você consegue fazer as consultas, ver tudo o que tem na base, de quando que é, os metadados, de quando que é, qual escala que é, quem é o órgão que se consabe por ir por aquela base, por que o dado, e também descarregar ainda, também é possível. Então, eu diria que é possível, sim. Não é? Na verdade, assim, qualquer... Eu imagino que qualquer projeto novo, quando você não tem ainda o know-how, ele é difícil até você de ter, mas não é impossível. Então, e a partir do momento que se descobre o caminho das pedras, que você sabe de frente como fazer, a partir dali, os outros projetos são mais rápidos, mais fáceis. Eu acho que esse é o primeiro que dá um pouco mais trabalho. Não sei se respondi, mas é possível. Sim, é possível. Obrigado.